Bom dia, pessoal, bom dia. Outro vidinho da minha pecinha foi de Rodrigo aí, ó. Chegou agora, nem desencapado, desencapado. Tô tirando pro mato. Tô cantoria. Tá cantando muito de Rodrigo. Já chegou, já deu um veneno aqui. Cuida, quinta-feira. Cantoria. Cuida, menino. Cuida aqui agora, ao vivo. Primeira campeadinha. Esse é o Maluquinho. O nome dele agora é Maluquinho, meu amigo. Cuida Novinho, cuida Felipe. Tá, nós estamos juntos aí. Valeu.